Aqui está o molde, o corpinho, a perninha duas vezes duplo, a partezinha da cabeça da frente, a parte de trás, a orelhinha, essa aqui é a partezinha de baixo, a sola do sapatinho, do pezinho, e os bracinhos. Para fazer a ovelhinha eu estou usando a carapinha, que é esse tipo de pelúcia aqui, tá? Então eu estou usando, aqui eu dobrei, coloquei, coloquei o molde e risquei, tá? Olha, eu gosto de riscar, costurar, depois eu recorto, tá? Então isso aqui é o corpinho, olha, eu prendi assim com o alfinete, porque aí não fica escapando, tá? Então aqui é o corpinho, que eu já costurei, deixei essa aberturinha aqui, o bracinho duas vezes, olha, costurei inteiro. Agora eu vou fazer uma aberturinha aqui, para desvirar e encher, tá? Vou recortar em volta. A partezinha da frente da cabeça, eu usei soft, tá? Fiz no soft, então eu só costurei a partezinha da frente, agora eu vou estar recortando. Pezinha, mesma coisa, olha, costurei aqui, aqui como eu dobrei, olha, não costurei atrás, só fiz essa partezinha da frente, parei aqui. Agora eu vou estar recortando, mesma coisa isso aqui. A orelhinha, eu dobrei uma parte, a carapinha e o soft, tá? Recortei, costurei também. E a solinha é uma vez só, então tá uma vez só na carapinha, também só vou recortar. Então eu já recortei, olha, então foi uma coisa simples, é só costurar, recortei, tá? Agora é só desvirar, as perninhas desvirar e colocar enchimento. Aqui está as duas solinhas, a partezinha de trás da cabeça, a partezinha da frente, cortada. Aqui o corpinho, o bracinho, ó, pra você fazer a abertura e não ficar todos do mesmo lado, é só você virar, ó, tá? Faz uma aberturinha aqui e outra aqui. As orelhinhas. Eu usei pra que essa partezinha de dentro da orelha e a parte da frente da cabeça, o soft. Mas se você não tiver, você pode estar usando feltro, algodão cru, tricoline. Aí o tecido que você quiser, tá? O material que você achar melhor, o velboa, o que você achar melhor, tá? Bom, então agora eu vou desvirar. Agora eu vou pegar a partezinha de trás da cabeça com a partezinha da frente. Vou unir aqui, ó, costura com costura, pra ficar bem centralizadinho. E vou passar a máquina até chegar aqui desse lado e depois do outro lado. Já passei a máquina, ó, de fora a fora, costurei. Vai ficar assim, tá? Agora é só desvirar a cabecinha, colocar enchimento. Olha como que vai ficar. É só colocar o enchimento. A orelhinha não vai enchimento. Então, eu só vou unir aqui, vou dar uns pontinhos, porque depois a gente vai pôr aqui, ó, na cabecinha dela. Usando aqui o plumante, que é esse fofinho, é manto siliconado, tá? Bom, então agora é só colocar o enchimento, deixar as partezinhas todas cheias aqui, a cabeça, o corpinho, as perninhas e o braço, tá? Então, já tá tudo cheirinho com plumante. Essa partezinha aqui da sola, eu vou costurar agora, é, a mão assim, ó, tá? Normal, porque vai ficar, fica bonitinho, não aparece, então, não precisa você fazer por dentro. Mas, se você quiser fazer, é só você deixar a aberturinha atrás ou aqui. Costura a solinha na máquina, depois desvira. E depois que você pôr o enchimento, você fecha, tá? Mas, olha, você pode costurar normal aqui, sem virar a beirinha, sem fazer acabamento, nada. Porque fica bem bonitinho, não aparece a costura, tá? Vai fazendo uns alinhavos assim, ó. Ó, vai ajeitando aqui o enchimento, ó. E vai costurando, tá? Não vai aparecer, então, eu acho, assim, que não tem necessidade de trabalho de passar na máquina. Mas, se você acha mais fácil, você passa na máquina, tá? Olha. Tá vendo, ó? Não aparece, é só você fazer todinho aqui. E aí, já tô chegando aqui, olha, tá? É, se você quiser, você pode, é, sem o enchimento, ir costurando depois, ó. Deixa uma aberturinha, coloca o enchimento, que nem agora, ó. Se você achar que precisa pôr mais enchimento, você arruma, coloca o enchimento e depois termina de fechar. Se você não tiver máquina, você pode fazer essa aberturinha todinha, costurada a mão. Que não aparece, fica muito bonitinho. Olha. Então, já tô terminando aqui de costurar, olha como que ficou. Olha, não vai aparecer. Bom, então, eu vou fazer a mesma coisa pra esse pezinho. Eu vou fechar a aberturinha dos braços, tá? E vou finalizando ela. Bom, olha, o corpinho a gente costura assim, tá? Mas depois, na hora de voltar, você vai... Do jeito que tá aqui, olha, vai ficar pra frente assim a costura, tá? Bom, agora, vamos pra partezinha da cabeça. O olhinho, você marca, né, com alfinetezinho, a altura que você quer. Colocar aqui a altura, a distância que você quer. Você pode estar pondo uma pérolazinha ou fazer aquele pontinho embordado, né? Aquele olhinho assim, ó, que é um V, né? Assim, ó. Você pode estar bordando com esse olhinho. Ou esse aqui. Esses dois modelinhos já tem vídeo aí no canal. Se você não conhece, tá chegando agora, é só você procurar. Essa aqui é a ovelha soneca, tá? E essa aqui é a ovelhinha pra decoração. Bem, gente, então vamos lá. Então, aqui, eu vou estar usando a pérolazinha, tá? Vou costurar com a pérolazinha. Então, eu já marquei aqui, olha, a altura e a distância que eu quero os olhinhos. E agora, então, eu vou entrar aqui com a minha linha. Tô usando aqui a linha que é a mais forte, que é a pérolazinha, tá? Então, é só você... Pode ser aqui. Dá uma afundadinha no olho, tá? Segura aqui. Faz um arremate aqui. Faz isso umas duas, três vezes, pra ficar bem presa essa pérolazinha, tá? Fica bem segura. Depois, você vem e faz a mesma coisa pra esse outro olhinho. Aí, eu vou fazer o arremate aqui embaixo. Pra fazer aqui, ó, a fuça dela e a boquinha, é só você entrar. Você também pode até marcar com o alfinetezinha a largura que você quer, tá? Você pode marcar aqui, olha. Aí, é só você entrar aqui e sair com a agulha aqui. Volta aqui. E já sai aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ó, tá? Tira aqui o alfinete. Volta aqui também. Sai mais ou menos aqui embaixo uns dois centímetros. Também o tamanho é você que decide, tá? Da boquinha dela. Ó, tá? Feito isso, você vai vir aqui e já vai pra lá, ó. Ó, tá assim, ó. Volta aqui e sai lá em cima de novo. Não precisa ser exatamente isso, viu, gente? É só o jeito que eu faço, mas aí você segue o que você acha melhor. Vai ficar assim, tá? Agora, eu venho aqui e saio aqui embaixo. Agora, é só você ajeitar e, ó, tá? Tem a linha certinha. Tá pronto. Faz um arremate aqui embaixo. Olha, ficou assim. Bem, então, aqui é só fechar aqui, fazer o acabamento. Aqui também você faz um fuchico e gruda, né? Você pode estar colando ou costurando a cabecinha aqui no corpinho, tá? Só que eu quero que ela fique articulada. Pra quem já viu o vídeo dessa ovelhinha articulada, sabe como que eu fiz. Eu vou fazer ela parecida, né? Na verdade, parecida com o ursinho soninho, que também eu já fiz articulada aí no canal, tá? Se você não conhece, você pode estar dando uma olhada nos vídeos. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui dois círculos, tá? Eu cortei. É um plástico bem firme, só que não é aquele tão seco, porque se você dobrar, ele quebra, tá? Ele é duro, mas ele é flexível, tá? Bom, então aqui eu fiz com... Recortei esse plástico até o fundo de um potinho que eu tinha aqui. E fiz esse furinho aqui, tá? Então, a gente vai precisar de alguma coisa pra dar uma base aqui, que é isso aqui que vai girar, na verdade. Isso aqui é pra não deixar passar, tá? Então, eu tô usando o quê? Dois botões. Você pode usar assim. Você pode usar com furinhos, dois ou quatro, tanto faz. O importante é que tenha alguma coisa aqui, ó, pra você passar a sua... O seu fio de linha. No caso aqui, eu tô usando fio de seda, tá? Aí, eu vou usar... Ela é grossa, bem firme, eu vou usar três fios, tá? Você pode estar usando um cordão também, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou passar aqui nesse furinho, olha. Passar aqui, vou unir aqui, ó, vai ficar assim. Agora sim, eu vou passar nesse furinho aqui. Todos eles, olha. Vai ficar assim, ó, tá? Pronto. Agora eu vou colocar ele aqui na... Essa partezinha aqui, ó, do botão pra dentro. Olha. Vou colocar aqui. E agora sim, eu vou fazer um alinhavo aqui em volta. Olha. Então, eu vim, fiz um alinhavo. Então, eu passei o alinhavo. Vou deixar ele me dar uma ajustada. Agora, eu vou pegar esse outro círculo aqui, ó. Vou passar essa linha aqui dentro. Olha. Bom, eu precisava, é... Eu tava usando o primeiro, eu usei esse botão aqui, ó, tá? Que tem o pezinho embaixo. Só que agora eu vou usar esse comum, ó, que tem os furinhos. Porque senão vai ficar do contrário aqui, não vai dar certo, tá? Então, agora, como eu tenho aqui seis fios de... Esses fios, eu vou tá passando nesses furinhos. Se fosse dois furinhos, eu ia passar, tipo, três num, três no outro. Enfim, gente. O importante é que passe esse cio aqui dentro. Olha. Então, o círculo, os botão, tá? Agora, eu vou pôr aqui dentro. Olha, eu esqueci de falar que tem que deixar uma aberturinha aqui, ó, que se for costurar na partezinha do corpo, tá? Como eu também tinha esquecido, eu abri aqui, tá? Então, agora, eu vou passar essa linha aqui, olha. E agora, eu vou pôr esse círculo aqui dentro. Olha. Vai ficar assim, ó. Tá lá dentro aqui. Agora, com essa linha aqui, ó, eu vou fazer o acabamento. Esse aqui, por enquanto, vai ficar aqui, tá? Eu vou ajustar, ó, o alinhado que eu fiz. Eu vou fazer o acabamento aqui na cabecinha dela. Aquela aberturinha que ficou. Então, vai ficar assim, ó. Aqui tá o círculo. Por baixo dele, o botão, quando eu passei as linhas aqui, ó, tá? E por que dessa abertura? Agora, você vai amarrar isso aqui, ó. Você junta os fios e amarra. Aí, você ajusta bem, que é pra ele ficar lá dentro, ó, tá? Deixa bem justinho aqui, aperta bastante. Olha. Dá uns dois nó. Bem forte. Não precisa nem cortar a linha. Pode deixar lá dentro, tá? Olha. Agora sim, eu vou vir com o alinhado e vou fechar essa abertura. E olha, vai ficar assim. Deixei a aberturinha, que ficou assim, ó, tá? Agora, é só montar. E vocês já sabem também, né? Eu vou pôr no lado da costurinha que a gente deixou pra dentro, tá? E com a agulha, né? Vou entrar aqui, fazer aqui o acabamento. E colocar a perninha também. Vou entrar aqui, ó, debaixo que vai ficar o bracinho. Vou sair aqui. Olha. Costura pra dentro. Vou entrar aqui. Vou voltar. Três, passar aqui a agulha. Isso aí, aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa pra esse bracinho aqui. E aí, aqui, é só você voltar mais uma vez e fazer o arremate. Fiz o arremate aqui, ó, debaixo do bracinho. Olha. Agora, vamos pôr a perninha. Mesma coisa também. Vou começar aqui, ó. Não vai ficar a perninha. Vou fazer aqui um arremate. Vou pôr a perninha aqui. E aí, aqui. Eu vou atravessar aqui. Vou pegar aqui a outra perninha. Vou voltar de novo e vou fazer o arremate debaixo da perninha. E tá pronto. Agora, vou colocar as orelhinhas. Vou centralizar aqui, olha. A altura que eu quero as duas. Vou medir. E por cima, eu vou fazer uma linhava aqui. Pegar elas. Prendi aqui por cima. Já atravessei a agulha, olha. E vou pegar a outra orelhinha. Pode costurar assim, tranquilo, porque não aparecem os pontinhos. E tá prontinho. A orelhinha articulada. Olha os bracinhos. Perninhas. E a cabecinha. Você pode tá deixando ela assim, pôr um lacinho aqui. Eu vou tá pôndo um lacinho aqui nas orelhinhas. E vou tá pôndo um vestidinho nela. Ficou assim, olha. Bom, gente. Então, é isso. Aqui fica a ideia pra você se inspirar e fazer aí a sua peça. Usando a cor, tá? E o modelinho do vestidinho também, que você quiser. Essa mesma ideia do articulado, você pode tá usando pra fazer os seus ursinhos. Que além das perninhas e bracinhos articulado, agora você pode tá fazendo a cabecinha articulada também. Tá, gente? Bom, gente. Eu estou na minha página ST Cartesanatos, no meu blog, no Instagram ST Cartesanatos, e também no grupo ST Cartesanatos. Se você ainda não tá aí no grupo, é só enviar a solicitação e participar do grupo. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí, tá bom? É isso. Beijo. Fui. Fui.